Durante a pandemia, o CIEDES, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, resgatou a cultura alimentar de 21 comunidades quilombolas no Brasil, com o objetivo de estimular a geração de renda e garantir a segurança alimentar dessa população. O projeto Pessoas e Negócios Saudáveis integrou ainda as colônias de pescadores e as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Baseado no tripé Entrega de Comidas, Empreendedorismo e Fortalecimento de Bases Comunitárias, essa iniciativa possibilitou a geração de emprego e renda e amenizou a fome nessas regiões. Vamos conhecer essa história no Rio em Foco, que começa agora. Em março de 2022, o CIEDES lançou duas publicações. A primeira, Esta Terra Não Foi Dada, traz a história dos quilombos, origem das comunidades, crenças e desafios. A segunda publicação, Receitas e Histórias das Colônias de Pescadores e Comunidades Quilombolas, apresenta o passo a passo do preparo de alimentos que foram distribuídos e a origem das receitas. Quem vai contar essa experiência para a gente é o presidente do CIEDES, o André Brilhante. Oi, André. Olá, Geisa. Prazer enorme estar aqui com você hoje no Rio em Foco. E, com certeza, vamos aprender muito hoje. Por que o Foco foi escolhido na segurança alimentar? Conta um pouquinho para a gente como é que foi o início desse projeto, já que o CIEDES tem uma atuação aí no Brasil inteiro, mas com foco muito no Rio de Janeiro. Geisa, eu acho que a pandemia trouxe a fome de volta, coisa que a gente achava que não existia mais aqui no nosso quintal, aqui no nosso próximo da gente. E a gente começou a se deparar com muitas famílias precisando de alimento. E isso, mais surpreendente ainda, a gente se deparou com colônias de pescadores e quilombos, que a gente acha que praticamente não existem mais aqui no nosso estado, em situações muito precárias. Então, convocamos uma rede de parceiros, a Aquilerge, a Associação de Quilombos, remanescente de quilombos aqui do estado do Rio de Janeiro e a Shell, e junto com outros parceiros iniciamos uma atividade de levar comida para essas pessoas. Mas a gente não queria só levar comida, a gente também queria levar desenvolvimento, queria levar uma perspectiva de mudança e de futuro. E aí surgiu o projeto Pessoas e Negócios Saudáveis. Ele surgiu mais ou menos ainda no final de 2020, fizemos esse projeto ao longo de 2021 e ainda continuamos a fazer. E assim, são dados surpreendentes. Atuamos em 21 quilombos aqui do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, sendo 18 quilombos aqui no Rio. E 13 colônias de pescadores, sendo 8 colônias aqui no Rio de Janeiro. As colônias de pescadores vão aqui da Ilha do Governador a Campo de Goitagazes e os quilombos praticamente todo o norte fluminense. A gente está atuando com esses quilombos até agora. Nossa meta é chegar a 850 mil refeições distribuídas com esse projeto. Nós batemos no dia 6 de março, a última mudada atualizada que eu tenho, cerca de 740 mil refeições distribuídas. E o que está por trás dessa distribuição de refeições? Nos quilombos, nos deparamos com estruturas muito precárias para produzir essa comida. A gente não queria contratar uma empresa que levasse comida para os quilombos. A gente queria que os quilombos, que as pessoas produzissem esse alimento. E tivemos que ajudar os empreendedores locais, as pessoas com boa vontade no local, a estruturar suas cozinhas. Compramos fogão junto, compramos panelas, capacitamos essas pessoas em processos de compra de alimento, em prestação de contas também, no processo de gestão e na montagem desses cardápios, que foram cardápios maravilhosos. E desses cardápios surgiu aí o livro que está todo mundo adorando, que são receitas de quilombos e pescadores, eu chamo assim dessa forma carinhosa. Mas que trazem aí cultura, trazem proximidade e trazem história. Então, no geral, foi essa a nossa demanda. Levar comida, mas além de levar comida, a gente levou também negócios, levamos também desenvolvimento comunitário. Uma das coisas que a gente observa durante o período da pandemia foi a oportunidade que muitas instituições enxergaram de mudar realidades e de eventualmente trazer questões que estavam ali como possibilidades potenciais para uma realidade acelerada pela necessidade. Então, acho que tem aí alguns fatores que você fala muito bem desse projeto dos quilombos. Queria que você falasse também da relação desses quilombos com o território. Como é que eles estão colocados em relação ao território? Porque essa situação de fome também acontece pelo isolamento, muitas vezes, e pela não utilização das estruturas do próprio território para poder se relacionar com outros grupos, outras comunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil. O que vocês encontraram quando foram a campo e se falar, tanto com os quilombos quanto com as colônias de pescadores? É importante você trazer esse tópico, porque o isolamento não é só geográfico. O isolamento dos quilombos que nós encontramos aqui no Rio de Janeiro é um pouco maior do que o geográfico, ele vai além do que o geográfico. Existe o isolamento de políticas públicas, existe o isolamento de transporte mesmo, existe o isolamento de aceitação daquele grupo remanescente como quilombo. Então, esse conjunto de isolamentos conformam essas comunidades, essas 13 comunidades aqui no Rio de Janeiro, muito especificamente, em cenários muito desafiadores. Como é que a gente pode promover mais políticas públicas, especialmente educação, saúde e transporte? Porque há o isolamento geográfico. Essas pessoas não conseguem produzir, no geral, 100% produzem alimentos, numa agricultura familiar, e muitas vezes não conseguem escoar esse alimento. Então, acho que esse é um dos principais problemas que nós encontramos, é o escoamento do alimento. O outro problema que nós encontramos é a falta de integração das políticas municipais com esses pequenos produtores. Muitos têm vontade de fornecer para os municípios, mas não têm cadastro ou não conseguem, de alguma forma, furar essas barreiras. Então, isso amplia esse isolamento. O que nós encontramos nesses quilombos, nas colônias de pescadores aqui do Rio, por incrível que pareça, foram organizações chefiadas por mulheres. 75% dessas organizações, dessas associações e colônias, são chefiadas, são lideradas por mulheres, e mulheres muito guerreiras, que não têm medo de enfrentar o processo de empreender. Essa palavra empreendedorismo pode ser nova para eles, mas eles sempre se viraram, eles sempre produziram comida, eles sempre trabalharam. Então, as mulheres estão à frente desses processos. Nós encontramos uma população, eu diria, 60% que não tem o ensino médio concluído. Então, é uma baixa escolaridade. E é uma população adulta, é uma população onde os jovens estão saindo das colônias de pescadores, os jovens estão saindo dos quilombos. Quem está ficando são os pais. Então, a média, uma faixa etária é de 35, 40 anos de idade. Não são pobres no sentido de, economicamente, passar fome ao longo dos tempos. A pandemia trouxe essa fome, mas eles têm na agricultura e na pesca fontes de renda para a sobrevivência. Isso é muito interessante também, a possibilidade de trazer o empreendedorismo para essas comunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a receptividade do projeto e o olhar para as oportunidades, que, primeiro, aquela atividade de subsistência poderia servir como base para esses empreendimentos. Eu acho que esse foco no empreendedorismo está no DNA do Cieles. A gente, há 24 anos, promove o que nós chamamos de redes para prosperidades. Como é que a gente junta pessoas, instituições de ensino, empresas, organizações sociais e governos, no sentido de promover melhor renda, mais saúde, mais educação e mais confiança no futuro. Isso é a prosperidade para a gente. Então, quando a gente chegou nesses quilombos, no sentido de ir em colônia de pescadores, com o projeto Pessoas e Negócios Saudáveis, colocando o desafio de desenvolvimento comunitário, promoção de negócios e segurança alimentar, tem uma receptividade muito positiva. As pessoas estão muito acostumadas a receber ceixas de alimento, a receber alguma ajuda. E a gente inverteu, a gente colocou o desafio de vocês. A gente vai dar os instrumentos, vocês vão ter que produzir aqui. E aí fizemos diagnóstico sobre onde comprar alimento, fornecedores, diagnóstico das associações de moradores, associações lá dos quilombos e das colônias de pescadores, com relação à legalidade, com relação à documentação. Então, fizemos um programa de formação de gestores em lideranças locais, para que eles possam gerir melhor suas organizações e empreendedorismo, compra, mercado, fornecedores, toda essa cadeia da produção. Então, foi um trabalho muito interessante e não teve desafio no sentido de eles não podem empreender, muito pelo contrário. Esses negócios são negócios de sucesso. Hoje está plantada aí uma semente que eles querem fazer muito mais. E a gente vai continuar falando sobre esse projeto no próximo bloco. Não saiam daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. E aí E aí E aí